dos obstinamentos do milênio e esse ano ainda a gente não havia conversado, não havíamos nos reunido, mas a gente tem novidades assim bem bacanas e para fazer abertura do nosso trabalho no dia de hoje, eu quero convidar a nossa gerente, a Maria Cristina Rocha do SESI, gerente dos projetos de inovação, para boas-vindas. Obrigada Cidinha, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, estou representando aqui José Antônio Fário, superintendente do SESI, a maioria de vocês sabe, essa semana nós estamos comemorando a Semana da Indústria, então nós temos uma maratona pelo interior do Paraná e ele gostaria muito de estar aqui, mas esses compromissos desde segunda até volta só no sábado, visitando todas as regiões. Mas eu estou muito honrada de estar aqui, esse movimento, ele é muito significativo para nós paranaenses e para nós aqui da indústria também. Em 2004, ele começou o movimento, você vai me corrigindo nas datas aqui direitinho, fazer resposta de memória, mas em 2004 foi lançado o movimento nacional pela cidadania e solidariedade. O Paraná já estava lá, ajudou na construção de um conjunto de indicadores que possibilitou o monitoramento dessas metas vinculadas aos objetivos, nessa época foi criado o ORBS e até hoje ele está aí forte e é uma referência não só para nós, mas para o Brasil inteiro de como monitorar e dessa forma oferecer ferramenta para os gestores, tanto privados como públicos, para instituir novos planos de trabalho, novos projetos, naqueles pontos onde se encontra maior fragilidade. e depois tem outra data marcante, que é 2006, quando foi criada a nossa rede paranaense, o movimento Nós Podemos Paraná, todos nós aqui fazemos parte. Esse movimento está aí, então, vamos fazer a conta nove anos, dez anos, não desde 2004, 2013, vai fazer dez anos que nós estamos envolvidos. E esse ano, depois a Cidinha vai dar detalhes, mas nós estamos nos organizando de outra forma, mas de uma maneira, assim, mais institucional, como termo de adesão ao movimento nacional, né? E, dessa forma, nós vamos poder constituir o Núcleo Paranaense, que é um grande passo, né? Ele continua sendo um movimento, como o movimento, ele já é forte, já é significativo. A partir do momento que nós consigamos instituir esse núcleo, ele vai ter uma característica institucional. que fortalece e dá, de alguma forma, autonomia e mais capacidade de autodeterminação do nosso movimento. Então, é com grande alegria que eu estou aqui, eu acho que nós vamos ter um dia bem agradável, assim, podermos comemorar, celebrar as coisas que conquistamos, poder ver através dos resultados que a Cidinha vai nos mostrar. O quanto esse movimento é forte, né? E poder nos planejar, qual é o caminho, qual é a orientação que vamos dar para o nosso movimento. Então, obrigada. Passo a palavra para você. Obrigada, Maria Cristina. Assim, bem rápido, né? Para a gente saber quem está aqui, eu gostaria que as pessoas dissessem o nome e a instituição, ok? Porque a gente está falando de movimento, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de colaboração, de cooperação, né? De ter o prazer de fazer as coisas juntos, então, poderíamos, né? Bom, todos, eu sou Maria Aparecida, Cidinha, trabalho aqui no SESI, né? Desde 2006, com essa temática do substituiramento do bem. Bom dia a todos e a todas, meu nome é José Carlos Gabriel, sou diretor da Regional Metropolitana de Saúde e represento aqui a Secretaria Estadualdas. Bom dia, eu me chamo Márcio, atualmente estou gerente de desenvolvimento sustentável na Supervivência do Banco do Brasil, no Estado do Paraná. Bom dia, Wanderlei, área de gestão de pessoas do Banco do Brasil. Bom dia, professora Wanda, Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil. Bom dia a todos, meu nome é Paulo, sou presidente do Conselho de Segurança do Água Verde e também proprietário da Crise nos Escuros e a Gold's Car Security, uma empresa de segurança. Obrigado. Bom dia, sou o João Luiz, sou vice-presidente do Conselho de Segurança do Água Verde. Bom dia a todos, meu nome é Luciano Blanca e aqui estou representando o Instituto Aérea. Bom dia, me chamo Abel, represento o Centro de Treinamento Monte Aérea e Organização Social, que fica em Itaperuçu. Bom dia, Roberto Daledonio, Prefeitura Municipal de Curitiba, Secretaria de Assuntos Metropolitanos. Bom dia a todos, meu nome é Rochelle e eu represento a Repar, Refinaria Presidente Getúlio Vargas e Petrobras. Cuido do relacionamento com comunidades e comunicação social. Bom dia, meu nome é Ilda, sou do Comunidade Escola, da Secretaria Municipal da Educação e da Prefeitura Municipal. Bom dia, sou a Cristiane, da Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. Bom dia a todos, meu nome é Álvaro, eu sou professor da Rede Municipal da Secretaria Municipal de Curitiba, atualmente coordenando o Programa Comunidade Escola. Bom dia, é Marco Schiffler, sou o Superintendente Executivo da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, da Prefeitura, professor da Universidade Tecnológica Federal. Bom dia, meu nome é Thiago, sou do Centro de Ação Voluntária de Curitiba. Bom dia, meu nome é Luciana Brenner, sou do, representando o Hospital Pequeno Príncipe. Bom dia, sou Patrícia Pinheiro, também sou do Hospital Pequeno Príncipe. Bom dia, meus irmãos! Obrigado.